E a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, comentou sobre o estado de saúde da Rainha Elizabeth. Em uma publicação no Twitter, a Premier disse estar profundamente preocupada com as informações divulgadas pelo Palácio de Buchan hoje. Truss ainda afirmou que os pensamentos de todas as pessoas do Reino Unido estão com a Rainha e a família dela neste momento. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O joinha. Legenda Adriana. �� a Shinabesus. O reg attractores. O conhecimento. O que é conseguir e das princordas. É a lei. Oко um ano de folder.